O que é um coro? E um coro de vontades? Se de vivos falamos, o todo é infinitamente mais pequeno do que as partes. O todo, a civilização, o continente, o país, a classe, a multidão, a instituição, o partido, o gangue, a turma, o género, a família, são as verdadeiras partes, meras ideias, estilhaços de violência implícita, ameaças distantes ou baluartes próximos, que nada são quanto comparadas contigo, que és imensidão, que não és parte, ainda que participes, porque não és um triângulo de vidro ou peça de puzzle que se encaixe, ou solde. Não és um soldado, ainda que te solidarizes. Também não és inteiramente sólido. Partes só e esburacado para o encontro? Encontras-te só e esburacado depois dele. O vento passa dentro desses buracos e no interior dos buracos do encontro. Infinito entre infinitos. És tu. Sou eu. Se te afastas, sentes frio. Se te aproximas demais, corres o risco de sufocar. E eu contigo. Não nos conhecemos. Conhecemos reações. Alquimias a que damos nomes grandes pelo medo de não sabermos. Infinito é apenas um dos nomes do mistério que te habita e que és. Que me habita e que sou. Foi por isso que, antes dos nomes, a voz sobreveio ao mutismo do corpo. A tua no meu, a minha no meu, a dele no seu. A tua no teu, a minha no meu, a dele no seu. A tua no teu, a minha no meu, a dele no seu. E a primeira forma da voz foi o grito. E o grito, assim, fora do corpo, atemorizava. E foi para vencer esse medo que o tímpano, a primeira fonte do medo, se tornou fino. E muito antes da afinação, procurou a afinidade. E, desde então, cada voz existe na distância em que outra voz a deixa ser. É, pois, o tímpano que marca a distância pela escuta da tua voz, da minha e da terceira voz, a dele. E assim nasce o canto plural, que já não é só voz, mas cada voz unida a outras vozes singulares, modelando os gritos. As vontades, na distância exata, que nunca é exata, ou que o é apenas na procura do tom comum. O coro já não é um todo. Difusa ideia a combater ou a defender. O coro é a convergência de vozes singulares em ação. é a esquerda configuração não é um tom comum. Olha lá. A minha O que é isso?